Espera no Senhor Mesmo se a solidão teu peito machucar E te der vontade de ir embora e tudo abandonar Espera no Senhor Há um Deus que te ama Ele tudo pode transformar Seu amor te sustentará Espera nele E Ele tudo fará Tudo fará Espera no Senhor Mesmo se o coração angustiado está Por ver alguém que amas longe do Senhor Andar Espera no Senhor Mesmo que suas promessas demorem a se cumprir Que a vontade dEle seja sacrifício Para ti Espera no Senhor Espera no Senhor Espera no Senhor Espera nele Espera no Senhor 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 E Ele tudo fará Espera no Senhor Espera no Senhor Espera no Senhor Legenda Adriana Zanotto